Música Sinônimo de elegância, glamour e exclusividade no mercado masculino de moda, o alfaiate João Carlos Camargo está revolucionando a alfaiataria brasileira com uma proposta que mescla sofisticação e inovação. Sofisticação pra mim é elegância na alfaiataria, né? E a alfaiataria a gente nunca pode perder o clássico. E é claro, fui me especializando em trazer uma modernidade pra alfaiataria, mas sem perder esse clássico. Então eu trouxe algumas técnicas que fazem com que valorize o corpo do homem masculino, cada vez deixa a pessoa mais magra, mais slim, mas sem ter aquela coisa, agredir muito aos olhos do executivo. Música Muito mais em design, que é as roupas externas continuam ajustadas ao corpo, mais próximas ao corpo, apertado, mas a gente tenta dar um toque em lapela. Nesse último desfile nosso, a gente, eu fiz tudo monocromático pras pessoas, trabalhando com muita textura, mas pras pessoas perceberem bem o corte. Apaixonado por alfaiataria desde os 11 anos de idade, João Camargo construiu uma marca de sucesso. Mas ele reconhece que o começo não foi fácil. Todos nós temos dificuldades, eu tive, logo quando eu abri minha alfaiataria, tive dificuldade até por falta de dinheiro, porque você quer investir, você quer investir no melhor maquinário. Isso tudo você tem que ir aos poucos. Eu não tinha milhões de dólares para chegar, vamos montar melhor. Eu acho que nem é assim que funciona. Quando tudo é muito fácil, para você acabar é muito mais fácil ainda. Há três anos no mercado de moda masculina, hoje o alfaiate já é referência em alta costura e qualidade no país. O segredo é você ser apaixonado no que você faz e acreditar que você pode dominar o mundo, vamos dizer assim. Você tem que ter um foco, porque vão palpites, sugestões, vão aparecer um monte. Você tem que ter, ó, eu vou fazer, o meu mercado é esse. A identidade que eu quero dar para a minha marca é essa. Apesar do talento e de muito esforço, para João Camargo personalizar o atendimento e manter uma boa relação com cada cliente também são fatores determinantes. Você tem que acreditar no seu cliente e estar muito próximo dele, seja honesto. Não adianta você querer vender tudo ao mesmo tempo, vende a peça que é certa para ele, que vai suprir a necessidade dele imediata, e aí vai pegando confiança. Para o futuro, as expectativas são as mais promissoras. Tenho vontade de abrir no Brasil inteiro, a gente está indo para Brasília. O ano que vem a gente quer dar uma olhada no Rio de Janeiro, Nordeste, tem muito cliente que me procura do Nordeste, Porto Alegre, no Sul, tem bastante, eu acho que também tem um mercado bom. E quem sabe daqui a uns anos, que eu já tenho isso lá de trás, abrir loja fora em Nova York, em Milão, eu tenho essa vontade. Aqui, ternos e camisas são criados sob medida e exploram a imponência dos tecidos italianos e ingleses. Tanta sofisticação passa pelo crivo do alfaiate, que acompanha desde a aquisição dos tecidos até o acabamento das peças. João Camargo, é importante esse acompanhamento de todo o processo? É importante, principalmente quando a gente trabalha com coisas personalizadas, coisas um a um, quando a gente trabalha com linha de produção, que também tem que ter um cuidado, a gente tem muito esse cuidado. desde o corte, o tecido, até o tecido em cima, o corte da roupa até o tecido. A gente se prepara e para cada cliente tem um tipo de tecido. Ele é uma mistura de Super 200. Hoje você acha no mercado, no máximo, até 150. quanto em algumas lojas, existe o Super 180 e esse 190, que a lã, quanto maior número, mais fina ela tem que ser, mais qualidade e mais tecnologia. Então, essa aqui tem Super 200 com cachimir, que é super nobre, e tem 10% desse kivilc. O preço médio de peças confeccionadas com esses tecidos está entre 3 mil e 5 mil reais. Já os ternos com cortes especiais podem custar cerca de 18 mil reais, um luxo que, segundo ele, pode ajudar em tempos de crise. Num ano desse, que a gente, todo mundo acha que a gente vai passar por macho, não, né, a fenomia mundial está meio complicada, você tem que estar bem vestido, né, para isso, opa, vamos investir também um pouco mais em elegância, em imagem. Então, você vê nos desfiles, está cada vez ficando mais glamuroso, eu acho isso lindo. João Camargo, nós temos aqui dois estilos diferentes, né, você poderia explicar para a gente um pouquinho desses dois modelos? Posso. Aqui, eu coloquei dois tecidos de mesma qualidade, são tecidos de alta tecnologia, lã australiana, que é a melhor lã do mundo para tecido. As duas roupas são do mesmo tamanho, tanto esse costume quanto esse terno. Mas aqui tem algumas diferenças, aliás, tem muitas diferenças. Desde o colarinho, que é um colarinho maior, que às vezes a pessoa é muito baixa, não pode usar. A gravata, a gravata, ela é mais larga, que é a super tradicional, que se fala, ah, não está se usando? Está, se usando. Tem que tomar muito cuidado, ah, não pode usar, não pode, você tem que criar o seu estilo, né, a elegância é você achar o seu estilo, para você conseguir se vestir bem. A lapela também é mais larga, se você reparar, esse e esse. Essa aqui vem um pouco mais alta, que é o que eu lancei no desfile agora. O colarinho é mais estreito, ele é menor, que isso consegue valorizar mais o corpo. Aqui eu coloquei o colarinho estreito, a lapela estreita mais alongada, a gravata mais fina, a calça é mais limpa, até o sapato muda também. Qual a diferença entre o terno e o costume? A diferença está aqui, costume são duas peças, e terno são três, terno três peças. Isso é de terno, hein? Não quer dizer que você tem aqui com três peças. Então, o certo é, costume duas peças, e terno três peças. Mas não é errado dizer que o costume é terno. As pessoas que gostam de se vestir bem, elas estão percebendo que consegue um diferencial, não só tendo dinheiro, que às vezes você tem dinheiro, mas você precisa saber o caminho, onde eu vou comprar, onde eu vou ter uma consultoria certa, para que eu me vista bem. Legenda por TIAGO ANDERSON Legenda por TIAGO ANDERSON